Algumas crianças veem um mundo diferente. Algumas crianças sentem um mundo diferente. Pra entendê-las, é preciso respeitar seus limites e valorizar suas habilidades. Em um estudo realizado pela Léo e Léo, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Conteúdo Inteligente, ouvimos diversas famílias de crianças com transtornos de neurodesenvolvimento, entre elas, TEA, TDH e TOD, além de profissionais especialistas nesses assuntos. Assim, nasceu a ColorJoy, a primeira linha de material escolar do Brasil, feita para atender as necessidades das crianças atípicas, com itens que podem ser usados no dia a dia ou na escola. Peças ergonômicas, resistentes e multissensoriais, que auxiliam o desenvolvimento da coordenação motora fina e incentivam a criatividade. Mais que materiais escolares, são produtos que incluem, estimulam e educam. Nova coleção ColorJoy. Num mundo todo deles. Um universo de possibilidades. Giz de cera que encaixa no dedo. Mais fácil de segurar. Pincel com pega ergonômica e ponta redonda. Para pintar do seu jeito. Precisa de uma mãozinha extra? Tesoura escolar dupla também. Ajuda no desenvolvimento motor. Giz de cera retrátil. A hora do banho ficou mais divertida. Com duas cápsulas de esponja surpresa. Colar mordedor sensorial de silicone. Para acalmar e auxiliar a regulação do foco sensorial. Adaptadores de lápis. Seus melhores amigos na hora de aprender a escrever. Index Filme. Seu termômetro do humor. Hidrocor Big. Pode apertar que a ponta não afunda. Lápis de cor apagável Big. Corpo com desenhos lúdicos. Para identificar as emoções. Avental com bolso e manga comprida. Protege o corpo para brincar à vontade. Borracha ergonômica. Quem disse que não pode errar? Abafador de ruídos Letron. A vida no seu volume ideal. Color Joy. No mundo todo deles. Um universo de possibilidades. Eu e eu!